Oi pessoal, tudo bem? Começando o Conexão Legislativa de hoje, um convidado muito especial aqui. Hoje comigo, nesse bate-papo, o deputado professor Walter Bicione, do MDB, chegou recentemente aqui à LESP, não é, deputado? Bem-vindo, não só à Conexão Legislativa, como à Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo muito bem. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de falar um pouco da minha trajetória de vida, até chegar a essa posição de deputado estadual. Eu até hoje, participando da reunião do secretariado com o governador, eu comentei com ele um verso do Mia Couto, que diz que a lua caminha muito devagar, mas atravessa o céu inteiro. E a minha vida foi isso, eu sempre caminhei, avancei e cheguei hoje nessa posição de deputado que me honra muito. Mas eu sou do interior do estado de São Paulo, nasci em Casa Branca, uma cidade famosa pela sua escola, naquela época, nos anos 50, nos anos 60, era a escola normal de Casa Branca. Eram nove escolas que têm o mesmo projeto arquitetônico, praticamente. Ela é igualzinha ao Caetano de Campos, aqui em São Paulo, ou o Carlos Gomes, em Campinas. Eu nasci, então, numa cidade que era conhecida assim como Atenas Paulista, do Solomorges. E, naturalmente, meus pais, meu pai ferroviário, a minha mãe em prendas domésticas, eles sempre vislumbraram, para mim, a possibilidade de ter uma profissão logo ao final do ensino médio. Naquela época, a gente tinha o científico, o clássico e o normal. Então, meu pai, quando eu terminei o ginásio, conversei com ele, ele disse, olha, você pode fazer o que você quiser, desde que você faça o normal. Então, graças ao meu pai, eu queria fazer o clássico, porque sempre tive por objetivo ser um advogado. Mas eu comecei, fiz o normal e fui para Campinas, entrei na faculdade, era católica de Campinas. E, para pagar os estudos, eu tive que trabalhar. Então, comecei como professor nas chamadas escolas isoladas de emergência, porque eram escolas que a Secretaria da Educação autorizava os lugares, nas periferias das grandes cidades, onde estava surgindo o núcleo populacional. Tinha criança, mas não tinha escola. Então, o Estado alugava uma sala e colocava lá um professor. Geralmente, esse professor trabalhava com classes muito seriadas e tal. Então, eu estou começando por aí, porque há uma ligação muito forte com a política. Essa época da minha vida como professor. Então, lá nessa escola, eu aprendi muito com as crianças, eram crianças da periferia. Nós não tínhamos lanche, não havia merenda escolar, não havia material didático. O Estado entregava duas brochuras, um lápis, uma borracha, uma régua. Era aquela brochura que tinha o símbolo do Estado e na capa de trás eram os hinos, né? O hino brasileiro, enfim, os hinos da época, que são símbolos até símbolos nacionais, o símbolo nacional. Então, eu aprendi a conviver com essas pessoas e tomei uma decisão lá, por um fato que aconteceu com o aluno. Eu decidi nunca mais desistir de pessoas. Eu tomei essa... Então, a política está muito ligada a isso. A política está para servir as pessoas, né? E eu entrei na vida política tardiamente, mas continuei professor até 2018, quando me aposentei. E aí já me aposentei como diretor estadual do SESI e do Senai de São Paulo. Eu sempre estive no Senai, comecei no Senai em 70, lá em Campinas também, e fiz uma carreira. Comecei como professor de aulas gerais e cheguei ao cargo máximo da entidade. Tenho uma experiência profissional em razão do meu trabalho no Senai. Então, eu trabalhei com o Banco Mundial no Norte da África para a implementação de programas de formação profissional. O Senai sempre foi um exemplo, até pela forma de financiamento, uma forma surgênere, né? Em que as empresas pagam um percentual sobre a folha de salário dessas empresas. E é administrado pelo poder, pelo privado e não pelo público. Então, é uma, no caso, as federações de indústria de cada um dos estados. Era uma forma muito interessante. E aprendi muito no Senai, principalmente, essa coisa de dar uma identidade profissional, né? Os alunos que faziam o Senai saem de lá com uma identidade profissional. Eu sou torneiro, ferramenteiro, eu sou costureiro, eu sou técnico em eletrônica, técnico em informática. Então, o Senai tem esse mérito de dar aos seus alunos uma identidade profissional. E, ao mesmo tempo, nos últimos 12 anos, até 18, 12 anos atrás, considerando o ano marco 2018, eu também passei a dirigir o SESI, a questão da educação básica, principalmente, cultura, esporte, lazer. E foi um trabalho bastante árduo, mas um trabalho que me deu muita alegria, muita satisfação. Ter feito evoluir a educação básica de uma forma bastante ousada, diferente da estrutura e do funcionamento do que é hoje, geralmente, a rede pública, aqui também privada, aqui no Estado e no Brasil. Então, adquiri, ao longo desse tempo, uma experiência enorme no campo da educação e, em especial, na formação profissional. Nós conseguimos montar 16 faculdades de tecnologia no Senai. E, por último, eu consegui montar uma escola de formação de professores no SESI, uma escola de educação, faculdade SESI de educação, que é um modelo totalmente distinto do que existe por aí. Primeiro, a formação é por área. E muita gente não acreditava. Professor, como é que você vai fazer uma escola em que o professor não sai como professor de geografia, de história, de matemática? Não é um professor por disciplina, é um professor em ciências sociais, é um professor em ciências da natureza, é um professor, portanto, em ciências da natureza, é uma pessoa que tem que dominar a física, a química, a biologia, né? Sim. É um ensino por área. É um professor de matemática e um professor de linguagens, né? Que aborda até a educação física. E até me diziam, não existe concurso para professor de ciências da natureza, existe concurso para professor de física e tal. Sim, não para algo específico. É, eu sempre respondi que, de fato, não tinha ainda nenhuma legislação assim, mas a inovação é isso. Você inova, porque ao inovar, você não inova de acordo com uma lei. Você inova e aí você gera fatos, gera problemas. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, de não, eu não fico esperando encontrar resposta para todos os problemas, senão a gente não faz. Então, tem que começar e as respostas a gente acha no meio do caminho, né? Ao caminhar, você vai achando. É isso mesmo. Então, a educação, para mim, sempre foi o meu foco principal, tenho uma paixão enorme por ela. Hoje, eu integro o conselho curador da Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, que é a mantenedora da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e faço isso com muito orgulho, além de estar na Academia Paulista de Educação. Pois é, deputado. Eu gostaria de aproveitar com esse gancho, dizer que em outro momento, enquanto o senhor estava no SESI, acompanhei muito a sua trajetória no SESI, porque à época eu era assessora de imprensa da Etienne Medeiros, uma das maiores nadadoras aqui no estado de São Paulo, que a gente se encontrou em alguns eventos, e fico feliz de encontrar... Única mulher campeã. Única brasileira. Mundial, né? E mundial. Fico feliz de reencontrar o senhor aqui na LESP, com essa potência de pensamento para a educação. O senhor faz parte, como o senhor disse agora, da Academia Paulista de Educação, e esse olhar do senhor, inovador para a educação, não só para a educação, mas para outras questões, mas específico para a educação. Hoje, como é que o senhor analisa, depois de tantos meses de pandemia, em que a educação pode ser melhor e mais inovadora nesse pós-pandemia, que a gente tanto espera? Não, eu acho que a pandemia, ela permitiu a gente quebrar uma série de barreiras e tal, né? Nunca é fácil também implementar grandes projetos em redes tão grandes. O SESI me facilitou muito, porque o SESI, nós éramos 176 escolas, 120 mil alunos, então era muito mais fácil de você fazer essa gestão. E o SESI, para mim, foi um grande laboratório, né? Eu sou muito ligado à escola pública, eu gosto, eu fui diretor, me exonerei da escola pública por causa do Senai, né? Mas eu acho que a escola pública poderia dar um salto qualitativo muito grande. Muitos projetos que são feitos são excelentes projetos, mesmo no atual governo, há coisas muito boas, no caso, por exemplo, do Mega, Escola Mega, né? Mega Escola, né? Que vai propiciar a todos os alunos, para cada aluno 100 megabytes, é uma coisa de país desenvolvido, é coisa da Finlândia ter uma distribuição tão generosa de megabytes na internet, para os alunos poderem usar a tecnologia, que vai facilitar também o trabalho do professor. Mas eu entendo que um dos grandes problemas nossos, isso, eu já até escrevi sobre isso, né? Eu acho que a gente tem um processo ainda muito centralizado, eu sou da opinião que a gente tem que descontinuar o MEC, por exemplo, ou mudar o papel dele, já escrevi sobre isso, se você observar o manifesto de 32, que fala da educação, você chega à conclusão que ele é atualíssimo, ele cabe exatamente nos dias de hoje, não mudou nada, né? E muitos países, por exemplo, como a Alemanha, Suíça, não tem Ministério da Educação, ou quando tem, no caso da Finlândia, o papel é totalmente diferente, então acho que tem que ser descentralizado, devolvido ao Estado, ao município, esse papel. Então a Alemanha não tem Ministério da Educação, mas consegue ter um currículo básico, ter um currículo único, porque os diferentes ministérios, em cada Estado alemão, ele tem o seu Ministério, que no nosso caso aqui a gente chama de Secretaria da Educação, os secretários conseguiram se reunir e fazer um currículo único, um currículo mínimo, nacional e tal, mas eles têm uma certa independência, exatamente porque não tem esse Ministério da Educação. Os Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um Ministério, mas é um papel assim, bem diferenciado do nosso. Então a gente está muito, eu acho que muito centralizado, as coisas estão muito central, a gente precisava devolver um pouco para os Estados, os Estados um pouco para os municípios e um pouco para as escolas, eu defendo muito a tese da autonomia da escola, que cada escola com a sua equipe escolar tem que ser única e tem que ser a melhor possível, eu penso assim. Dizem que a escola e a valorização do professor é extremamente importante, porque a qualidade de uma escola não é maior do que a qualidade dos seus professores, ela está na mesma linha. Mas o Estado de São Paulo tem feito a sua lição de casa, implementou um novo currículo no ensino médio, vem fazendo, trazendo às escolas, implementando nas escolas, tecnologias de informação, o que vai permitir o uso melhor de metodologias de ensino, como o ensino híbrido, enfim, que tem enormes varianças, mas que coloca o assento na personalização. Então eu acho que o que falta ainda para nós é a personalização do ensino. Eu aprendi que a melhor relação professor-aluno é um professor por aluno, mas isso é impossível no nosso tempo, só na área dos reis. Então a gente tem que personalizar essa educação, e é muito difícil na estrutura que é hoje da escola, porque a escola tem o grupo classe organizado e fixo por um ano, por aluno, por idade, então você tem lá 30 alunos, são 30 indivíduos totalmente diferentes, é difícil de você personalizar, embora tenha metodologias que permitem isso, e agora com as tecnologias, com a internet e tal, isso se torna viável, se torna possível essa personalização. E o governo do estado, pelo que eu vi hoje, está fazendo mega investimento nas megas escolas, isso vai ser bom. Então o que eu acho que precisaria, para a gente dar um salto qualitativo, a gente precisaria mudar um pouco a estrutura e o funcionamento das escolas, aproveitar o que existe em tecnologia, permitir uma série, uma flexibilidade enorme. Eu, por exemplo, montei uma escola, desculpa, lá em Pompeia, para experimentar, é uma escola que não tem horário escolar, eu não tenho lá quatro aulas de matemática, cinco de química, duas de geografia, os professores estão na escola, à disposição dos alunos, e os alunos estão lá na escola, e utilizam os professores, o ensino é focado em projetos, e os professores se encontram no sistema dos projetos, e estão lá à disposição do aluno. A avaliação é bastante diferente do que é hoje, e mais valor do que o histórico escolar, é o portfólio dos alunos, o que eu sei fazer, eles aprendem a fazer o portfólio. É isso. Eu acho que é muito interessante, deputado, porque também significa que quando você pensa em inovar alguma pasta, como a educação, que já está enraizada com as suas dinâmicas, é isso, também você tem que, é preciso mudar a cultura de como ela é, não é? É um pouco mais delicado do que mudar só a estrutura, como o senhor falou, né? Me parece, pelo pensamento do senhor, que é um novo modo de como se pensar a educação, no sentido, o senhor deu o exemplo, né, de Pompeia, de como esses alunos convergem na escola, de como eles são avaliados, de como é essa estrutura multidisciplinar. claro que para isso, a gente precisa de um tempo, né? Mas, para a gente chegar nesse momento, como na escola em Pompeia, que o senhor apontou, é preciso ali criar pontos de diferença, pontos de inovação, vamos usar essa palavra, pontos de inovação. E eu imagino que, quando o senhor chega ao parlamento, também é para ajudar nessas modificações até legislativas, né? De se adequar a uma escola com essa estrutura de projetos diferente de avaliação, também para uma questão legislativa. É preciso ter os dois lados, né, deputada? Precisa. Mas eu entendo que a legislação hoje no Brasil, e mesmo no estado de São Paulo, não é uma legislação que engessa, ela tem caminhos muito amplo para abrir. É que a gente tem essa questão da cultura, ela está enraizada, você tem que mexer em costumes, em hábitos, que vêm do século passado, né? Essa forma de organizar a escola em grupos, em grupo classe, pela idade, né? A forma de você desenvolver o currículo e tal, e a necessidade marcante de qualificação dos professores, né? A educação, ela, ela, hoje, ela está dentro desse processo de uma educação continuada, né? Não existe uma escola única e para sempre, e isso vale para os professores também. Então, o ideal seria também, antes de implementar projetos, preparar os professores, as escolas, as equipes escolares, para receberem esses projetos, né? Então, porque são eles, no fundo, que vão implementar essas mudanças, né? E numa rede enorme, né? 5 mil escolas, a rede aqui do Estado de São Paulo não é tão simples assim, escolas públicas, entre municipais e estaduais, né? é uma coisa que, para fazer movimentar isso é muito difícil, né? Mas há formas de fazê-lo, você não precisa fazer todo mundo, né? Você pode começar, ah, no SESI, por exemplo, implementei o ensino em tempo integral, né? E foi feito, levou sete anos para fazer isso. Porque nós começamos no primeiro ano só com o primeiro ano de implementação, foi só com o primeiro ano que se chamava a primeira série. E assim foi vindo, gradativamente, os alunos passaram para o segundo ano, entrou um novo grupo. E aí, também, deu para fazer o acolhimento das famílias, para dizer, olha, não é mais uma escola de tempo parcial, uma escola de tempo integral. não existe o tempo parcial ou você vai matricular numa escola que vai fazer isso com o seu filho, ele vai ficar aqui oito horas. Então, é um trabalho que exige muito. Dá para fazer no Estado? Eu acho que dá. E tem sido feito muitos esforços. Acho que a educação no Estado de São Paulo evoluiu muito, tem bons projetos, sempre teve, excelentes secretários da educação, mas dá para fazer muito mais. E eu tenho, não tenho dúvidas, deputado, que o senhor, com essa grande experiência na educação, não só aqui no Parlamento Paulista, mas com essa interlocução que o senhor disse, no início do nosso Conexão Legislativa, dessas conversas com o Executivo, ajudarem muito também a pensar no Estado de São Paulo de uma outra maneira também. Eu vou aproveitar que recentemente o senhor também participou, de uma audiência pública aqui no interior de São Paulo, porque o senhor é do interior, e estar nessas audiências no interior, conhecendo as outras regiões, é fundamental para o papel do deputado. É, sem dúvida. E eu preciso aprender, né? Então, foi a primeira vez na vida que eu acompanhei a comitiva do vice-governador, no caso, do Rodrigo Garcia, de alguns secretários, do Marco Vinholi e tal. Foi, para mim, foi uma aprendizagem muito rica. E hoje, também, ao ser convidado para participar da reunião do secretariado, eu tive a oportunidade de ver como que o nosso governador está fazendo essa governança, os projetos que foram relatados, as metas, que posição esses projetos estão sendo desenvolvidos, se estão atingindo a meta, se estão, se precisa remodelar. E confirmou aquilo que eu te disse lá em Avaré. Acho que o governo do Estado, de fato, aí, a sua equipe tem feito as coisas com muita diligência, e diligência, como eu disse, fazer bem feito, fazer com rapidez e bem feito. Eu entendo, entendi isso. Hoje, isso se confirmou, se confirmou também essa virtude da perseverança, de querer, apesar de tudo, esse trabalho em que o secretariado, a equipe de governo e os deputados estão aqui ajudando, o que é bom, eu acredito que a Assembleia tenha aprovado esses projetos em favor do desenvolvimento do Estado de São Paulo e do seu povo. Vi, ouvi o Henrique Meirelles, então, eu cheguei à conclusão exatamente da mesma que eu cheguei lá e a Avaré. Confirmou aqui. Essa perseverança, essa diligência em fazer as coisas bem feitas, em querer, enfrentar os obstáculos, enfim, e ir para frente e fazer o progresso, mesmo que ele seja lento. Como eu disse lá no começo, a Lua, através, ela não anda rápido, leva 20 quilômetros, mas atravessa o céu inteiro. então, na minha maneira de ver, o governo do Estado de São Paulo tem feito um progresso rápido, extraordinário, e as pessoas estão fazendo o bem feito. Isso é bom para o Estado, isso é bom para o povo que aqui habita, e isso está confirmado. Eu tenho que aprender muito aqui, e eu espero aprender rapidamente para poder deixar uma marca, uma marca da minha passagem por aqui. Sim. Sim, são dez meses. Com toda a certeza. eu gostaria de fazer isso, então, aí eu conto com o apoio dos meus colegas de Assembleia, das orientações que virão, das críticas construtivas, enfim, é um aprendizado eterno, que eu preciso ter, para poder marcar um pouco essa minha rápida passagem por aqui. Eu confio muito que com o apoio de todos eu vou conseguir deixar uma marcazinha aqui nessa passagem por aí. E, lamentavelmente, por exemplo, eu não estou naquela comissão da educação, né? Pois é, eu ia falar isso para o senhor. Mas isso não impede de colaborar, de falar com a BDL, de falar com os membros de lá, de trocar algumas ideias, então, acho que indiretamente eu me coloco à disposição da comissão para discutir. E eu imagino, deputado, que estar no parlamento, o senhor tem grande experiência também em administrar pessoas, estar no parlamento é você falar e ouvir, é você ter essa articulação independente do viés do partido, político, mas entender o quanto os pensamentos de cada um podem se somar e ajudar quem precisa ajudar que é a população que os colocou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. As pessoas, às vezes, têm uma ideia errada dessas articulações ou discussões políticas, mas elas também têm o seu lado positivo de engrandecer um debate, de engrandecer esse momento que a gente vive de crise sanitária e pensar numa solução que seja o bem da sociedade. Então, eu estou pronto a contribuir com isso, a ser mais uma pecinha na articulação dessas ideias, e sempre de uma forma muito positiva, independentemente de partido. Nós, o MDB, digamos, até um partido de centro, na minha maneira de entender, nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, mas eu me associo a tudo aquilo que é bom para o Estado, que é bom para as pessoas, que é bom para o nosso desenvolvimento global, com os escritórios, por exemplo, que estão sendo... Hoje foi inaugurado um lá em Munique, o segundo, já temos um na China, quer dizer, então essa visão de ver globalmente, de participar o Estado numa figura globalmente, não exclui o desenvolvimento regional, pelo contrário, alavanca esse desenvolvimento regional, que por sua vez alavanca o desenvolvimento local, da cidade e tal. Então, acho que essas visões são extremamente importantes, e o meu papel é ajudar a ir para frente, fazer essas coisas prosperarem a ter sucesso e, enfim, serem implementadas. Você sabe, todo projeto se realiza duas vezes, uma como idealmente, aquilo que você pensou, de uma forma concreta, mas o meu caminho é que ele seja o mais próximo possível daquilo que foi idealizado, se ele for bom para a população, se ele objetivar o bem comum, se isso está promovendo, alavancando esse desenvolvimento local, regional, do estado de São Paulo, eu estou plenamente, podem contar com o meu apoio, com o meu tempo, com a minha disponibilidade de ajudar. Então, eu vou me somar com todos os nossos, na Sebaia Legislativa, nessa questão de fazer, de promover leis, de melhorar o arcabouço legal do estado de São Paulo quando for necessário, ou ajudar o nosso governo a atingir metas, essas metas, porque eu sinto que as metas que tem, pelo menos as que eu vi hoje na reunião do secretariado, elas objetivam muito as pessoas, elas promove o desenvolvimento, mas no fundo são as pessoas que estão lá, você se lembra, se você estava lá na Etienne, você se lembra do nosso lema, cresce as pessoas, cresce o Brasil, então, eu sempre me focado um pouco nesse negócio, e vou ajudar muito. E aqui, a Rede Alespe estará sempre de portas abertas, viu, deputado, para o senhor falar com os seus eleitores, falar com a população, trazer também aqui para os nossos programas, até muitos dos seus pares que falam sobre educação e sobre outros temas, porque é importante, a Rede Alespe é para isso, para que as pessoas conheçam o trabalho do deputado e os pensamentos, então, sempre bem-vindo aqui, viu, deputado, a gente já está terminando aqui o nosso Conexão Legislativa, mas agradecendo aqui para o senhor se apresentar aqui para a população. Muito bem, e você quer que eu me apresente? Não, não, eu falei que é importante o Conexão Legislativa para que foi para se apresentar, esse primeiro programa foi para o senhor se apresentar, nos próximos a gente fala muito mais sobre educação. Ou de outros assuntos, mas cultura, por exemplo, é muito importante, a prática esportiva, os desportos, tudo isso são coisas que me interessam bastante. eu peço até desculpa para você pelo meu noviciado na casa, eu vou acompanhar alguns projetos, enfim, vou me interar de muita coisa que já está em andamento e vou pensar em novas coisas que de fato a gente possa dar um sentido diferente, um sentido mais significativo e expressivo e vou ter uma participação assim, vou honrar essa procuração também que meus eleitores me deram por meio do voto e eu vou contar muito para a TV Alespe porque é uma maneira também da gente prestar contas a quem nos trouxe aqui. Eu pretendo que esse tempo, esse mandato curto seja muito eficiente e eficaz para a população de São Paulo e para quem nos colocou aqui também. É isso mesmo. E eu agradeço então, deputado, nosso tempo se esgotou aqui no Conexão Legislativo, agradeço o seu tempo aqui para falar com a população e a gente se encontra em breve aqui na Rede Alespe, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um abraço a todos, aos ouvintes e os telespectadores, muito obrigado por tudo, e até breve. E você que está em casa, você já sabe, para rever esse programa corre lá no nosso canal do YouTube e a gente se encontra em outro momento aqui da Rede Alespe. Tchau! Alespe. 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 Legenda por Sônia Ruberti